A partida foi em Umarama pelas oitavas da Série Ouro do Campeonato Paranaense. O time da casa começou pressionando e o Marreco reagiu logo no começo. As duas equipes criaram boas chances, mas a partida foi ao intervalo com placar de 0x0. Na segunda etapa, o Marreco abriu o placar com o Otanha. Depois, a equipe de Umarama tentou igualar nessa cobrança de falta, mas a bola parou nas mãos do goleiro da equipe sudoestina. Faltando 13 minutos após uma troca de passes e o chute de longe desviado em Andrias, o empate 1x1. O time do Marreco tentou o desempate nesse lance em que Ligeiro driblou o goleiro, mas chutou para fora. Final 1x1.